Acidente grave no metrô da cidade do México. Um viaduto pelo qual circulava um dos trens desabou na noite de segunda-feira. Dezenas de pessoas ficaram feridas e mais de 20 morreram. Bombeiros e socorristas foram enviados ao local da tragédia para retirar os passageiros entre os ferros retorcidos e cabos. Com a instabilidade da estrutura, os trabalhos foram suspensos, mas retomados pouco depois. A área foi isolada por policiais da Guarda Nacional para facilitar a operação de retirada dos vagões. Este é o segundo acidente no metrô mexicano neste ano. Em janeiro, um incêndio nas instalações de controle deixou um morto e 29 pessoas intoxicadas. O metrô na cidade do México, inaugurado em 1969, é um dos principais meios de transporte da capital e da zona metropolitana, onde vivem quase 20 bilhões de pessoas. A linha 12, na qual aconteceu o acidente, foi inaugurada em 2012 pelo atual chanceler mexicano e prefeito da capital à época, Marcelo Ebrard. Ame 12, na qual aconteceu? Ame 11, na qual aconteceu? Ame 11, na qual aconteceu? Obrigado.